Vamos às ocorrências no trânsito, motorista capota carro e na avenida Miguel Sutil em cima do viaduto. Virou mania capotar carro nesse viaduto no CBA aqui. O repórter Luiz Vieira foi ver de perto. Este capotamento foi registrado aqui na avenida Miguel Sutil com sentido ao terminal rodoviário. Você vê aí nas imagens do cinegrafista Agnaldo Gomes, uma picape que está capotada aqui no local, de bater em um bloco aqui da avenida. Segundo a polícia, o que foi relatado pelo convite do veículo é que foi fechado por um caminhão. Ele tentou desviar, acabou batendo no canteiro. Estão febrados, aqui uma manhã de raspagem, né? E olha, vai ter um acessamento com uma equipe do corpo. A equipe da polícia militar também foi chamada, veio até aqui. E a CEMOB, a Secretaria de Controle do Trânsito, que está comprometido nos dois sentidos. Olha só, trânsito intenso neste momento aqui no local e esse incidente aí registrado. Segundo as informações, estava no carro apenas o condutor e no caminhão que foi lá mais à frente, segundo o que foi repassado aí pelo condutor à polícia, só foi possível parar lá à frente, porque o caminhão é bastante pesado e após aí se envolver, só conseguiu parar lá naquele local. As equipes vieram até o local fazer aqui o atendimento, as pessoas envolvidas aqui também, repassando aí todos os detalhes à polícia, que ficará aí também a cargo de repassar mais detalhes as equipes que farão a identificar o que aconteceu neste acidente. A polícia, quem de fato foi por este acidente? ser uma e aí que 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 é Obrigado.